Edir Santana aqui de Guarulhos, cara, você acha que existe alguma possibilidade do Corinthians segurar o Wesley esse ano ainda? E será que o Augusto consegue vender o Wesley por pelo menos uns 30 milhões, se a ideia é essa? Eu, além de hoje de manhã falar com Rubão, por isso que eu acordo cedo, Silvinho, com Rubão, com Tuma, Rubão, Tuma, Wesley, quem mais eu falei? Devo ter falado com mais gente, aí, falei com o Cittadini agora, tô esperando a resposta dele, ele não respondeu, eu também falei com o empresário do Wesley, tá? Hoje de manhã, um dos, que é o Edson Citta, que eu já citei aqui, não é porque citei, cita, não tem nada a ver, o Edson Citta que jogou no Corinthians, é o Abobrão, né? É o Abobrão, que é um dos empresários do Wesley, deixa eu falar uma coisa, vai ser difícil o Corinthians segurar o Wesley no meio do ano, muito difícil, muito difícil, mas não vai ser pro West Ham não, porque vai vir uma proposta grande aí por ele. Grande quanto? Mais de 20 milhões de euros? É, grande 25, 27, o Corinthians quer pegar 25 limpos, o Corinthians tem 80%, então precisaria ser de uns 27, faz a conta aí, mais ou menos. Euros, grande 25, 27. O euro hoje tá 5,51, seriam 27 milhões, seriam 27 de euros, seriam 149 de reais, eu não vendo. E não é o West Ham, tá? E deixa eu falar, ontem o gol do Wesley vazou pela Europa, vazou, espalhou, você pegava os sites europeus, espanhóis, italianos, todo mundo passando gol do Wesley contra o Fluminense, todo mundo falando do Wesley, garoto Wesley, joia brasileira, joia rara, joia do timão. Eu li até a geração de ouro do Corinthians, eu fiquei pensando, cacete, geração de ouro que foi vendido por carvão, né? Mas, enfim, geração de ouro mesmo, porque teve o Murilo, teve o Pedro, teve quem mais? Pô, teve gente, Mantuan, teve gente boa pra caramba que foi vendido nessa geração. E o Wesley é um dos caras dessa geração de ouro, chamada na Europa, né? De geração de ouro. É, mas você viu que tá valendo mais que ouro? Hã? Pedra no rim de boi, né? Ah, eu vi essa reportagem, pedra no rim de boi, mas daí é complicado, né, cara? Será que dá pra enganar? Dá, né? Vender a própria pedra no rim e falar que é de boi? Será que vale alguma coisa? De boi vale, a nossa não vale porra nenhuma, né? É, enfim, então vai ser muito difícil, cara, porque quando o nome do cara espalha lá na Europa, Mano do céu, os empresários crescem os olhos. E empresário paga comissão alta. Empresário grande paga comissão alta. E aí, amigo, ninguém segura. É comissão pra lá, é comissão pra cá, é comissão pra lá, é comissão pra cá. E aí, todo mundo fica feliz. Diga. É, eu concordei ontem com o Rodrigo Bessoni, ontem no programa dele, ele fez uma vasta, uma longa explanação, porque ele tava sendo cobrado, porque ele tava sendo muito, ele tava cobrando muito o Wesley, mas ele explicou ontem porque que ele tava cobrando. O Wesley ainda tá cru pro futebol europeu. O jogo coletivo dele ainda não existe. Então, ele precisa melhorar esse conceito do jogo coletivo pra tá melhor preparado pra ir pro futebol europeu, senão ele vai pra lá e vai desaparecer. Então, ele tá cru ainda. Ele precisa ser melhor. Ele está, o Wesley tá em processo de lapidação, ele é muito novo. Entendeu? Então, muita calma, 27 milhões, meu velho, dá cento e tanto, 150. Noves fora nada, não sei o que, nananã, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, sobra quanto? Paga a comissão, paga não sei o que, paga não sei o que, blá 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 blá, paga, deve não sei pra quem. Não, deixa o menino aí, deixa ele terminar a temporada. E outra coisa, ô belo, tecnicamente nós precisamos desse menino no ataque. Se vende esse cara no meio do ano, nós estamos lascados, vai ser igual 2007, com a venda do William. Nós vamos ficar órfãos de ataque, porque o nosso ataque lá com o Yuri Alberto, com o Pedro não sei o que, Pedro não sei o que lá, é arame liso, não assusta ninguém. Não podemos nos desfazer do Wesley este ano, ô belo. Não, muito bonito o que você falou, eu só acho engraçado, não tô falando de você, tá? Tô falando de pessoas que eu leio aí, principalmente em redes sociais, acho muito engraçado assim o torcedor. Pô, 18 no Wesley, 19 valeria. Pô, 20, 23 valeria. De onde que os caras tiram esses aí valeria ainda? Qual é a conta que é feita? Eu fico imaginando, tem torcedor que é muito engraçado, cara, que eu leio, pô, 15 no Wesley, vale pelo menos 18. De onde que o cara tira isso, velho? Tipo, mano, é alguma tabela que eu não tenho de valoração de jogador? Aquele site, né, os caras usam daquele software, como é que chama aquele site? Transfer Market? Não, tem um outro, Software Score, um negócio assim. Eu acho engraçado isso, o cara, pô, por 20 não, vale no mínimo 23. Tipo, mano, os caras, eles têm noção de quanto que o Corinthians tem de dívida, de quanto que é comprado o jogador na Europa, daí eles... É, o cara falou, Juscelino, tabela FIP, parece que tem uma tabela FIP de jogador, mano, isso aí só quem trabalha no mercado. E outra coisa, Silvinho, eu estou dando a informação aqui, eu não estou dando a minha opinião, eu estou dando a informação que vai chegar uma proposta na casa dos 25, 27 milhões de euros e dificilmente ele vai ficar. Não estou dando a minha opinião aqui, tá? Estou dando a informação, informação, podcast mão, tá? Não estou dando a minha opinião. Por mim, o Wesley ficaria dois anos no Corinthians. Se for pelo futebol, pô, tem que ficar mais dois anos, concordo com o Vessoni, ele taticamente ainda precisa aprender muito, ele ainda, do ponto de vista tático, é muito fraco, ele não cumpre função tática praticamente, ele é muito bom no um a um, ele é muito habilidoso, ele é... Se começar, se aprender a cumprir função tática, vai ser o melhor jogador do Brasil, depois que o Hendrix sair, tá? Vai ser o melhor jogador do Brasil, se ele cumprir função tática. Então, se ele ficar aqui no Brasil, para a carreira dele, para o Corinthians, para todo mundo, é maravilhoso. Agora, eu não vou ficar aqui falando por vinte e dois, não, mas se for vinte e dois e trezentos, aí beleza. Cara, eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo, velho. Isso aí é coisa de Enzo, da internet, cara. Não, tem que ser vinte e oito e quinhentos, cara, porque vinte e sete e trezentos é muito pouco. De onde que os caras tiram esses... Mano, agora, futebolisticamente, é lógico que é melhor ele ficar. Agora, a grana interessa ao intermediário, principalmente, aos que vão receber as comissões, principalmente, ao clube e aos empresários do jogador. Aí, esses caras vão avaliar se é vinte e oito e trezentos, vinte e cinco e quinhentos, vinte e nove e novecentos. Não o Enzo do Twitter, que vai avaliar quanto que o cara vale baseado em cabeça dele, no sonho que ele teve ontem. Enfim, com todo respeito, tá, Enzos?